Oi Eduardo, tudo bem? Aqui é o Alessandro Matias do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Seja bem-vindo ao Recife, em especial ao Esporte Clube do Recife. Eduardo, duas características, é uma curiosidade do torcedor rubro-negro, eu queria que você mesmo falasse para o torcedor, também a melhor forma que você enxerga que pode ajudar o grupo nessa temporada 2022. Forte abraço, boa sorte. Obrigado pelas boas-vindas. Não está difícil, não está tão longe assim, alcançar esse objetivo que traçou desde o começo do ano. O nosso time aqui é muito forte, tem jogadores muito qualificados, inclusive na posição que eu cheguei. Também tem dois jogadores que são muito fortes na posição, e a minha ajuda vai ser com a minha experiência. Tenho vivido bastante aí no futebol e já vi muita coisa, já vivi muita coisa, muitos momentos decisivos nos campeonatos que disputei. Então, eu chego para somar, para tentar dar o meu melhor, vestindo a camisa do esporte. Espero que no final do ano a gente esteja sorrindo, comemorando, porque é na primeira divisão que é o lugar do esporte, de um clube grande, uma torcida enorme, é um dos maiores clubes do país, então nós temos que devolver o seu lugar de direito. Vamos lá então, vamos de pré-jogo Ituano Esporte, hoje, jogaço, porque jogaço, Ituano é um dos melhores times nesse segundo turno, nesse início aí, está botando para torar. São sete pontos. Duas vitórias e um empate, sete pontos. Pois é, e times que estão disputando lá em cima, se eu não estiver enganado, ninguém venceu danado do Ituano ainda. É bronca, velho. É bronca. Só tem um caminho, o Elton e o torcedor rubro-negro. É vencer, não dá. Jogos mais simples, aspas, perdeu, empatou na ilha, como foi o caso contra o Criciúma, agora tem que correr atrás do prejuízo. Tem que fazer uma campanha que o esporte não fez ainda. A esperança, claro que há. Futebol, não estou falando de matemática somente, não. Estou falando de matemática, mas que não é o contexto geral, uma ciência exata. O que é que espera hoje? Bora falar do Ituano primeiro, o dono da casa? Vamos. O que a gente tem de novidade aí desse Ituano surpreendente, vamos dizer assim? O Ituano, que como você bem ressaltou agora no início, no segundo turno são duas vitórias e um empate. É uma equipe que está seis jogos sem saber o que é perder. Jogando dentro de casa é muito forte. Vai ter o retorno do seu atacante, o Rafael Elias, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Vila Nova. O Ituano que jogou fora de casa na rodada passada e empatou por um a um. O Rafael Elias é o artilheiro do Ituano na Série B, com sete gols marcados. Ele volta hoje. É um jogador perigoso, rodado no interior de São Paulo, e que o esporte tem que tomar bastante cuidado. Vai ter o retorno. Isso. Ele vai jogar nesse jogo agora. Voltou de suspensão. Cumpriu suspensão. Joga agora o Rafael Elias. Vai ter a volta do Roberto. Roberto, lateral esquerdo, que jogou no Santa Cruz. Só que Roberto deve ficar no banco de reservas. Tem outro jogador que é de Sfalque. É o Ailon. Ailon, que é um jogador titular na equipe do Ituano, mas ele tomou o terceiro cartão amarelo e vai estar fora do jogo de hoje contra a equipe do esporte. Lembrando que tem reforços que vão estar à disposição. É o caso do jogador Léo Ceará, o atacante Léo Ceará, que vai estar à disposição do técnico do Ituano para essa partida de hoje. O goleiro do Ituano está para ser trocado, até porque o goleiro falhou. O goleiro titular falhou no jogo contra o Vila Nova. E aí está para ter uma alteração aí no gol. Quem sabe a nova contratação, o novo goleiro que chegou do Ituano, possa começar hoje como titular na partida. Alessandro, se você tiver a escalação do Ituano aí para passar aqui... É o Jefferson, isso? Jefferson. Jefferson Paulino, parece. É Jefferson Paulo, o goleiro que foi contratado e provavelmente ele entra na vaga do ex-goleiro que jogou na partida passada, mas falhou. E o torcedor do Ituano não está com paciência em relação a ele. Então, Alessandro, o que eu destaco é isso. É que o Ituano está a seis jogos sem perder. É a melhor campanha do retorno. São duas vitórias e um empate. Aí você diz, ô Elton, mas o Grêmio também tem uma campanha boa. Só que no saldo de gols, o Ituano está melhor. Então, no contexto, analisando vitória, empate e saldo de gols, o Ituano tem a melhor campanha do retorno e tem um bom time. E jogando em casa, ele vai querer encostar no G4, já que ele é o décimo segundo colocado, mas com 27 pontos. Para você ter uma noção que o campeonato está bem equilibrado ali nessa parte de se aproximar do G4. O Ituano é o décimo segundo, 27. Está a quatro pontos do esporte. Então, uma vitória, ele já fica a um ponto do esporte, já vai se aproximando do G4. Não se pode desperdiçar oportunidades. E o esporte hoje tem que vencer, porque tem que fazer uma campanha de quem vai brigar pelo título agora. Uma campanha quase perfeita para poder conseguir o acesso. Pois é, o esporte enfrenta. Só lembrando, o jogo começa às 19 horas. Sete da noite. Mais conhecida como sete da noite. Sete da noite. Vinte para as sete ou seis e quarenta. A gente começa aqui o Esquenta. Já com as escalações, já tudo direitinho. Depois tem a transmissão da partida e depois o pós-jogo. O jogo vai ser no estádio Novelli Júnior, pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time do Ituano deve entrar com o Jefferson, que deve estrear, como eu acabei de falar aqui, deve estrear porque o outro goleiro, o Elton, falou aí, falhou contra o Vila Nova. Jefferson, Paulino, Lucas Dias, Rafael Pereira e Bernardo. Raí Ramos. Vai ser retardo falar. Raí Ramos! Vai ser retardo. Está todo em breve. O Caio, Caíque, Lucas Siqueira e Mário Sérgio, Gabriel Barros, Bruno Lopes ou João Vitor, que não é o Amorim da Rádio Jornal, e Rafael Elias. Esse deve ser o time do Ituano hoje, partida dificílima no Campeonato Brasileiro da Série B, adversário do Esporte. Esporte que tem as opções hoje de jogar com dois atacantes ou não. Tu escalaria o Love e o Caíque, Machuvel, nesse ataque de hoje? Não, só Love. Só Love, já rimou. Só Love. Só Wagner Love na frente. Eu não colocaria o Caíque no time. Lembrando, né, Alessandro, o torcedor que gosta de retrospecto, no primeiro turno, a gente venceu o Ituano por 1x0. No segundo tempo, aos 41 minutos, gol de quem? Tu lembra? Bill, que não está mais no Esporte. Bill fez o gol contra o Ituano lá na Ilha do Retiro, vencendo de 1x0. E agora a gente vai jogar fora contra o Ituano. Mas eu não colocaria o Caíque, não, viu, Alessandro? Só Wagner Love. Eu acredito que... Não vamos inventar dois centravantes. Vamos jogar com Wagner Love na frente e procurar aí colocar dois caras velocistas, que é difícil, né, nesse elenco atual de se encontrar para jogar nas pontas. O Wanderson, eu acho que não está com condição 100% de começar como titular. Ele está relacionado para o jogo, mas seria uma opção no decorrer da partida para entrar. Ele e o lateral direito do Eduardo. Tem essa condição do Wagner Love e do Caíque jogaram na frente. Pois é. Mas eu acho, eu acho, né, quer dizer, eu não acho nada. Aqui é bronca chá. Eu estava vendo as redes sociais do Esporte, está colocando hoje aí a foto do Love, ainda agora colocou aqui. Foi, eu vi, eu vi. Então, de repente, de repente, isso, não só porque o Love hoje é um cara que, né, o marketing deve ser trabalhado, obviamente, em cima dele. Mas pode ser um indício, de repente, que o Love, né, ou entra durante... Não, eu acho que ele é titular. Eu acho que ele vai ser titular. Isso aí, a questão aí que eu estou na dúvida é se joga com um centroavante ou com dois. Para mim, só jogava com um. Eu só entraria com o Wagner Love. Agora, quem ele vai ser titular, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Pois é. Está a foto aí na tela, Love e o Sander. Então, enfim, está. Tem a valorização do cara, porque chegou o Sander também está com a moral retada com o torcedor rubro-negro. Mas isso já pode ser um indício aí de que o Love pode entrar de titular. De repente, o que não exclui a segunda opção, jogar com o Caíque de início ou não exclui o Love e o Caíque jogarem aí nesse início. Porque eu acho, sei lá, eu tenho minhas considerações, inclusive porque o Love está iniciando um trabalho, não tem condição de jogar uma partida inteira e, de repente, entrar com um cara que tinha na partida passada 45 minutos, vamos dizer assim, de combustível, agora deve estar mais. Vamos lá, para 50, 55, né? Vamos lá. Uma hora e 15 de jogo, mas tira ele e coloca quem? Aí vai, digamos, entrou o Love de titular, entra o Caíque. Só se o Caíque mudar muito, dá água para o vinho, para que a gente ache que vai mudar. Tem o Coutinho, né? O Coutinho que joga, o Coutinho que é centroavante, mas ele também pode jogar pelas pontas, apesar de não ser velocista. Mas é um jogador que também pode cair pelos lados. Pois é, então, mas o Coutinho chegou agora e a gente fica meio assim, né? Enfim, aí é o Love, o Caíque que já estava. Uma questão também de gestão de grupo. Sei lá, mas vai que, né? A gente sabe na hora do problema, né? O estado de necessidade, né? Quem é advogado, quem é da área de direito, estuda para concurso, sabe o que é isso. Na hora da guerra, ou eu ou ele vai morrer, né? No caso, não que seja o caso do Claudinho Oliveira, mas só o fato figurado aqui, vamos para cima, porque tem que vencer, tem que vencer mesmo. Então, tem essas possibilidades aí de ter um atacante, dois atacantes, ou no caso o Love, ou no caso o Caíque, tá? Vai que, Gustavo Coutinho também deu certo, né? Colocou os caras aí na última partida e o Sport deu aquela melhorada. Lembrando e reforçando, o Wanderson e o Eduardo estão colocados aí para jogar, o Sander volta de suspensão e o desfalque é o Ronaldo, né? O desfalque do esporte é o Ronaldo, que se recupera de lesão muscular e o Ezequiel, né? Como o meu querido Welton Mello estava falando. O esporte deve ir a campo com Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, Everton, Fábio Alemão, Sabino e Sander, Fabinho, William Oliveira ou Nares, meu Deus do céu, Nares não. Vai, William, bota para a Torá aí, porque, né? O William Oliveira não joga bem, aí entra Nares, não muda nada e ainda prejudica. Desculpa, Nares, mas é o que tem acontecido, não dá para esperar, mas muita coisa não. Denner e Thiago Lopes, que é bronca também, Luciano Juba, eu, Kaique, ou Love, ou Love, ou Kaique. Estão repetindo, Carlos Eduardo, Everton, Fábio Alemão, Sabino e Sander, Fabinho, William Oliveira ou Nares, Denner, Thiago Lopes, Luciano Juba e Kaique, ou Love, ou Love e Kaique. Lembrar aqui os pendurados do esporte, né? Que o Ronaldo está machucado e também por ter cumprido e voltou, mas não está, raramente ele sai dessa lista, mas os que estão pendurados no esporte. Fica de olho o Elton, fica de olho também você torcedor. Fabinho, William Oliveira, Juba, Giovanni e o Bruno Matias. Fabinho, William Oliveira, Giovanni, Luciano Juba e o Bruno Matias. São os que estão aí pendurados. Teremos como juízo o Paulo Roberto Alves, que é do Paraná, na assistência e nas bandeiras, o Bruno Rafael Pires, FIFA de Goiás, e também o João Fábio Machado, Brisquiliari, é assim mesmo, não sei, o problema é dele e da mãe dele que botaram o nome difícil para a gente pronunciar, que também é do Paraná. O árbitro de vídeo é o caraquinha, o Heber Roberto Lopes, Deus queira, que é de Santa Catarina, que não tem problema com relação ao VAR. O Elton, partida difícil, mas a gente vai estar junto e a gente vai lutar por esses três pontos aí na nossa programação da Eu Pratico Esporte TV com o torcedor rubro-nego acompanhando cada vez mais, né Macho Véi? É partida difícil, viu Alessandro, o esporte precisa mais do que nunca da vitória, a vitória nesse jogo é de soma importância, até porque a equipe do Vasco está oito pontos na frente do esporte, o Vasco ainda joga contra a Ponte Preta e se o esporte não vence esse jogo, ou perde o empate e o Vasco vence, aí meu amigo, vai ficar muito mais complicado, é um cenário que eu não quero nem imaginar e a gente deseja boa sorte, que o esporte consiga essa vitória e quem sabe Vagnelov mais gols, porque a gente está precisando de gols e hoje só a vitória interessa. Galera, estamos chegando ao fim desse pré-jogo, estamos perto dos 39.700 inscritos, se inscreva, dê like, ajude a gente, siga o Elton Melo, siga o Alessandro Matias, toda a nossa equipe, siga o Eu Pratico Esporte TV no Instagram, no Twitter e na sua fanpage que tem mais de 80 mil pessoas lá no Facebook, vai lá, dessa moral, retwita as nossas programações, os nossos twitters, enfim, todas as postagens, isso ajuda muito, convida a galera para cá, bota no WhatsApp da pelada da galera aí, tá joia? Estamos aí com 39.700, chegando já, faltavam 20, eu acredito, ou já chegou, ou está chegando mais pertinho ainda, vem para cá quem está online e quem não está online, e rumo aos 10 milhões de visualizações, minha nossa senhora, 10 milhões de visualizações, não é para qualquer um não, é para essa equipe porreta, caceteira e do Distrito Federal, como diria, não, como diz o meu pai. Welton, até mais tarde, mais chuveiro, um abraço. Um abraço, Alessandro, um abraço a todo torcedor rubro-negro, buscar a vitória mais tarde, desejar boa sorte, que possa dar tudo certo para o Leão. Valeu, galera, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri